É o saca de outro lado, é o Kedina, voz a mais de bala, é o Niel, o denso porra Vem pra festinha, sua piranha, senta na pica, não se aquinha Fica de quarto, bonita, perversa, dúvida, aguentada ou pula xerã Fuma um verdinho, fica loucona, toma que toma, toma que toma Joga na xereca, sarana, pede noite de plantar na boca, oh yeah Onde que tô sabem fazer, joga na xereca pão tava pro escrevi Onde que tô sabendo fazer, joga na xereca, pão tava pro escrevi Onde que tô sabendo fazer, joga na xereca, pão tava pro escrevi Bbbbbbf,bbbb,bbbh 不是 aqui, estão sabendo fazendo а 받ala qwir eram eu sooo best изutá festinha só pirate cita na picai não se atinea fica de quarto pro níder perversa dúvida é lugar tabio Não é cheirão, fuma um verminho Fica loucona, toma que toma Toma que toma Joga na xerega, sorran na pesante de planta Na boca eu ia Ótima quem tô sabe fazer Joga a xerega a ponta pra piscina Ótima quem tô sabe fazer Joga a xerega a ponta pra piscina Onde eu vim do plano Eu fui joguei jantar na cor Em sara do mundo Eu sei o que me munda Me munda na piscina Ótima quem tô sabe fazer Joga a xerega a ponta pra piscina Ótima quem tô sabe fazer Joga a xerega a ponta pra piscina Eu sou o best Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe Acessem agora no Youtube